Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Fairfax 2 The Retro Alyx. Agora estamos com as duas juntas de novo. A Hannah está inventando as coisas aí, então vai ser a hora da festa. Temos a amostra do cabelo do cara. A música para quando a gente vai pra lá. Eu acho que estamos sendo assistidos. Deixe-os. Desculpe, senhoras e senhores. Essa área está sem limites. Por favor, deixe o elevador agora ou vocês vão ser escorted. Essa área é ilimitada? Saiam, ou seja... Não. Hum, onde está o vestido? Eu acho que é isso. Um, a câmera? Desculpe, garotos. Isso é privado. Não. Tem. Tem que ir embora? Não. Talvez a trama vai. Alguma. 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 Vê uma boa garota e vá pegar o package do Jin, para que possamos chegar lá. E volta para o disco 1, não vai para o disco 3. Já começamos o vídeo com a carinha aquela, né? Vamos lá. Ok, eu vou para o capítulo 86 e espera para o seu signal. Este é meu destino. Boa sorte, Hanna. Veja logo. Rain, come in. Sim? O elevador está parado no capítulo 84. Ela pode ir para nós, então fique frosty. Se você espera, talvez eu... No tempo, eu vou para o caixa. Be careful. É, se ele está dizendo, vamos salvar. Tamo de volta a ação aí. LP... O que será que é isso? Disco de DNA... Sino... Caramba, estamos com bastante coisa aqui. Pegar o taser. Ah, desgraça. Sobe, 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 senão a gente vai morrer. Esse jogo mata a gente. Rain, eu estou dentro do caixa de ventilação no capítulo 86. Estou claro? Não ainda. Eu preciso um pouco mais de tempo para localizar e deactivar os sistemas de segurança. Certo. Este vento está realmente acrampando o meu estilo. Eu vou salvar aqui que eu não... Pegar o taser. Para onde eu tenho que ir? Caramba, eu entrei não. Você não viu nada. Opa! 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 O que que é isso aqui? A areia com desastre biológico? Vamos voltar lá para o outro lado e ver o que tem nos outros cantos. Não. Opa! Opa! Horrível quando eles dão muita opção para você para não saber para aonde ir. E é ninja agora? As ninja não derrubam nada? Não! É, aqui não... Essa aqui não dá nem... Mas essa aqui aparece pra usar. Ah ah! Mas não é daqui. Que merda é essa? A gente não tem... Ah, se sobrou eu vim pelo meio aqui. Tem alguém por aqui. Dança aí! Ah, você tá falando? Não! Choque nelas! E mais portas! Mas tem um botão aqui. Ah ah! Não tem um botão aqui! Eu não quero apertar ali! Aqui não dá em nada! Aqui já ouvi! Ah, uma roupa dessas... Ah, uma roupa dessas... Então, usa os alinhamentos secundários. Comece suas rounds! Termine qualquer alinhamento inautorizado com prejuízo extremo. Tá certo! Tá certo! Ela falou que tá o... Sistema de alerta no máximo e eliminar qualquer um e que seja estranho. Pode deixar! Tá certo! Só que eu... Cadê? A gente tem que achar um monitor aí. Ela falou que o monitor mudou. Não sei se o meu teclado tá dando problema aqui. Um monte de vezes eu aperto pra... Eu aperto pra correr. Aqui é o que é! E aí, beleza! Não sei se que... Não sei se que... Não sei se que... Não sei se que... Se que você viu... Não sei se que... Ini o que... É... Não sei se que... Não é isso. Não é isso. Hum, eu já tenho um cartão novo ali. Né, um dos dois presta. Video, ROM, keycard? Ah ah. Não, outro cartão. Aham. Não é isso. Não é esse. Não é isso. Não. Não. O que é isso? A gente tem que achar a numeração primeiro A gente tem que achar a numeração A gente tem que achar a numeração Só tem um monte de lugar pra ir pedindo senha e nenhum dando resposta Olha o que eu falei, acabei de apertar o negócio lá parou Não é isso Não é isso Não é isso Não 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 Qual que era a numeração que tinha lá? Ah, era oito Sete Vou ter que voltar lá ver Agora tem que voltar lá e ver Eu não tinha pensado nisso Acho que tá num outro corredor Oito três Oito três Meia sete quatro cinco Oito três Meia sete quatro cinco Oito 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 três Quatro cinco Tadam 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 Ah, porque que não vai? Ah, que desgraça, um pedaço desce, mas não vai ali. Ah, vem não cara, apertei certinho. Ah, legal que o negócio para bem onde o negócio vai em sentido contrário. Ah, não pode ir no ponto verde, eu acho que é para ir no ponto verde, mas não tenho certeza. Não é quando eu aperto para ir em cima não. Ae! Ae! Esse aqui que é o importante. Vamos ver o que tem nos outros. Hora das festas. Olha, mas tem duas coisas para memorizar aqui. Essa senha... 4835... Não. Ah... 2... 6... 5... 3... 2... 9... 7... Mas meu povo, isso ai eu vou deixar ai para outro episódio ai. Fizemos bastante coisinha ai, muita carinha aquela, entramos na área secreta dos andares 8086. E trocamos de roupa ai com alguém e estamos disfarçados. Então no próximo episódio ai a gente vai ver essas senhas e entrar naquela área lá. Mas vamos deixar isso ai para o próximo episódio. Então até lá, tudo bom e fui!